tá o cronax aqui aí eu jogo aqui né eu vou aqui na nessa planta aqui nesse conezinho que ele é pra prontar primeiro de que a semente que eu coloquei então você pode fazer diversas diversas é utilidade antes de plantar de plantando uma planta pois a rota você tira entendeu pra não ocupar muito espaço assim não aproveitar a terra se aproveita a terra e você aproveita também embalagem tá bom então tá aí mas o vídeo pra vocês como plantar é suculentas e bandeja tá bom você pode multiplicar suas ações mudinha na sua própria casa né que com certeza terá sucesso né pessoal pode fazer que com certeza vai ficar legal tá bom só dá uma aqui bom aí como plantar suculenta e bandeja tá bom então não tem errada também depois vou passar pra vocês é outra opção mas é assim muita parte da e outra parte da bandeja então nós vamos fazer um vídeo aqui a respeito da da outra parte da bandeja tá bom então vamos lá acompanhar esse processo aí tá bom vamos terminar esse aqui primeiro essa primeira aqui que tá aqui na frente depois a gente faz outro tá bom então um forte abraço fica com deus e até o próximo vídeo pra vocês continuem acompanhando no nosso canal abraço abenço